Olá gente, tudo bem? Professor Thiago aqui. Vamos lá iniciar nossa aula sobre grandezas proporcionais. A gente vai fazer aqui uma revisão sobre equações, mas ele tem a ver com o nosso conteúdo, porque a gente vai precisar de algumas movimentações aqui. Vamos lá para a nossa revisão de equações. O que é uma equação? Equação nada mais é do que você equilibrar uma igualdade, e a gente faz isso por meio da regra das oposições. O que é a regra das oposições? Na matemática é muito comum você explicar alguma coisa contrariando ela. Tipo assim, por que hoje não está frio? Por que hoje está frio? Porque não está quente. Por que hoje está quente? Porque não está frio. Isso é muito comum na matemática. Inclusive, vamos dar um exemplo aqui. 2 mais 3 é igual a 5. Por quê? Porque 5 menos 3 é igual a 2, ou 5 menos 2 é igual a 3. Isso é a regra das oposições. A gente vai utilizar isso, por exemplo, para resolver equações. E na matemática você tem sentenças matemáticas. Sentenças matemáticas são frases escritas de forma na linguagem matemática. Por exemplo, essa linguagem aqui, essa sentença matemática, está dizendo o seguinte. Um número, esse x aqui, um número, adicionado com 3 é igual... Olha o verbo aqui. É igual a 5. Que número é esse? Bom, fica na cara que esse número é o 2, porque 2 mais 3 é igual a 5. Tá, mas isso, tipo, fazer por lógica é fácil. Isso daí é só a gente ler a sentença que a gente consegue sacar logo. O que nós estamos querendo aqui? Nós estamos querendo o procedimento de cálculo, o processo. Então, quando nós formos fazer essa equação, acredito que só nessa daqui a gente vai enrolar um pouquinho nessa explicação. As outras a gente vai fazer direto, né? Quando a gente tiver essa nossa equação aqui, o que nós estamos fazendo? O nosso sinal de igual, equação, essa palavra, equação, vem de equilíbrio, por exemplo. Equilíbrio, certo? É a mesma coisa. Esse radical aqui significa equilíbrio, deixar igual. Como se tu tivesse uma balança. Você imagina que esse nosso triângulozinho aqui é a base da nossa balança. Você tem esse prato daqui para cá e esse prato daqui para lá. Quanto tem que ser o valor de x para que essa balança esteja equilibrada? Tem que ser 2, certo? E nós também utilizamos aqui um procedimento. Toda vez, a partir de agora, a partir desse momento que eu falar para o outro lado, essa expressão, para o outro lado, eu estou me referindo ao igual. Para o lado esquerdo ou para o lado direito. Por quê? O igual, ele está separando dois membros que estão equacionados, que estão equilibrados. No entanto, a gente precisa organizar para que essa igualdade ou esse equilíbrio aconteça. Por exemplo, vamos supor que eu escolha desse lado aqui, deixar apenas os valores que eu não conheço, que é o x. E desse outro lado, deixar apenas os números, os valores que eu conheço. Perceba só, esse 3 vai ter que sair daqui, porque era como se ele tivesse, como se o x estivesse falando assim. Desse lado esquerdo só vai poder ficar letras, desse lado direito só vai poder ficar números. Expulsa esse 3 daqui. Como é que a gente faria isso? Usando a regra das oposições. Se ele está somando, se eu colocar uma subtração aqui, passar um sinal de igual e colocar uma subtração bem aqui, e olha o que vai acontecer. Quanto é 3 menos 3? Zero. Quanto é 5 menos 3? Dois. Opa, pera. Esse 2? Esse 2 nada mais é do que aquele número que a gente estava procurando no começo. Então, é isso que é uma equação. Só que você não vai ficar todo o tempo fazendo isso daqui, né? Colocando, fazendo como se fosse uma balança. Você vai usar o procedimento. Como é que é o procedimento na matemática? Se você escolheu um lado do igual ser apenas letras, você deixa apenas letras. Se você escolheu o outro lado ser números, você escolhe os números para vir para cá. Então, você organiza. O x, do outro lado, vamos colocar aqui a palavra lado agora, né? Do lado esquerdo do igual, eu quero deixar só letras. E do lado direito do igual, eu quero deixar só números. Ixi, tem um número que está errado aqui, ó. O que vai permitir ele passar para o outro lado do igual? Para o outro lado do igual. A regra das oposições. Se ele estava somando, ele vai passar subtraindo. Se ele estava mais 3, ele vem para cá, menos 3. Não vai dizer que ele troca de sinal, que ele não troca de sinal. Ele troca de operação. Ele estava somando, ele passou subtraindo. E o que vai acontecer agora? x é igual a 5 menos 3, 2. Seria isso daqui, ó. Certo? E é isso. Você vai fazer a mesma coisa aqui na letra B. Você vai trocar a operação. Aqui, a gente vai... Não importa, na verdade, se a letra ficar do lado direito ou do lado esquerdo do igual, né? O que importa é que você deixe de um lado apenas letras, do outro lado apenas números. E aqui, a gente sempre... Na maioria das vezes, a gente vai deixar do lado esquerdo a letra. Mas se caso aparecer do lado direito, aí é outra história. A gente deixa rolar. Vamos aqui, ó. Vamos descobrir o valor do nosso A. Ou seja, essa incógnita. Esse valor que nós não sabemos ainda. Eu vou deixar o A. Eu vou escolher o lado esquerdo para ser as letras e o lado direito para ser número. O A já está do lado certo, o igual está aqui e o 2 também já está do lado certo. O que está do lado errado é o nosso 10. Ele está subtraindo para passar para o outro lado, ele passa somando. Então, ele vem para cá, somando. Assim sendo, A é igual a 12. E, realmente, se você for ler a sentença matemática, um número menos 10 é igual a 2. Que número é esse? Era o 12. 12 menos 10 é igual a 2. Isso é uma equação, né? Essa letra C e essa letra D são padrões de comportamento. Quando a gente estiver trabalhando com grandezas proporcionais, a gente vai querer esse comportamento aqui. Mas eu peço para você escrever a palavra padrão aqui. Vai ser muito comum a gente encontrar esse comportamento. Muito, muito comum mesmo. Então, vamos lá. Nós temos o sinal do igual. O Y já está do nosso lado esquerdo. Eu escolhi, de novo, que o lado esquerdo seja a letra e o lado direito seja o número. O 30 já está do lado dos números. Se um lado é letra e o outro lado é número. E quem está errado lá é o nosso 5. É errado, né? A gente vai ter que passar ele aqui para o outro lado. Para esse outro lado aqui. Como é que ele vai passar para o outro lado? Olha na regra das oposições. Aqui, ele está multiplicando. Aqui, eu representei por X. Isso é multiplicação. Mas a gente sabe que a partir do oitavo ano é um pontinho, né? Então, assim, aqui o 5 estava multiplicando. Ele vai passar para o outro lado dividindo. Ele estava multiplicando, passa dividindo. E a gente vai representar essa divisão por meio de uma fração. Assim sendo, Y é igual a 30 dividido por 5, 6. E esse seria o valor. Se nós fôssemos resolver por meio de sentença matemática, ficaria da seguinte maneira. 5 vezes um número é igual a 30. Que número é esse? 5 vezes 6. Está aqui o número que a gente descobriu, confirmando aí a nossa resposta. Aperte pause e tente resolver essa nossa letra D, tá bom? Ok. Se você apertou pause, vamos lá resolver. Eu vou escolher novamente para que o lado esquerdo seja apenas letras e o lado direito do igual seja apenas números. Então, o B já está no lado certo. O 21 já está no lado certo. O 3, ou melhor, esse menos 3, ele está multiplicando esse B. Ele vai passar para o outro lado. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ficar 21 dividido por menos 3. Olha o que eu falei lá no começo. A gente troca de operação e não de sinal, porque o 3 continua negativo. Continua a mesma coisa. A gente troca a operação dele. 21 dividido por menos 3, jogo de sinais, isso é igual a menos 7. Espero que você tenha acertado. Até aqui, revisão básica de equações, tudo tranquilo, sem B.O. nenhum. Vamos puxar aqui a nossa letra E. Nossa letra E e nossa letra F, nós vamos resolvê-las de uma maneira um pouco, nem que seja incomum, mas tem uma movimentação dessas nossas contas da letra E e da letra F que nos interessam, que é justamente o padrão, o comportamento que está aparecendo na letra C e na letra D. Nós vamos querer chegar em uma estrutura semelhante a isso daqui. Então, vamos lá. Quando você lida com esse tipo de situação, você vai fazer meios por extremos. 7 vezes x, 7x. 28 vezes 3, isso vai dar 24, sobre 2, 84. 6, 7, 8, isso. 84. E aqui, olha o que nós vamos ter. Essa estrutura, é essa estrutura. Professor, mas aqui apareceu um pontinho de multiplicação e aqui não tem nada, o senhor não colocou. É porque a multiplicação não precisa colocar esse pontinho. Você tem uma letra perto de números, automaticamente a multiplicação. Bom, qual é o objetivo da equação? Isolar a incógnita, isolar a letra, deixar ela sozinha. De novo, eu vou escolher o lado esquerdo do igual para as 6 letras, do lado direito o número. Então, o x permanece aqui, o 84 fica aqui e o 7 estava multiplicando o x, ele vai passar dividindo o 84. Assim sendo, x é igual a 84 dividido por 7. Isso vai dar 1, sobra 1, 14, 12. 84 dividido por 7 é igual a 12 e esta que seria a nossa resposta. Ou seja, o número dividido por 28, que dá essa relação simplificada, é o 12. O 12 que deveria ficar aqui em cima, né? Então, a gente encontrou a resposta. Aperte um pause e tente fazer aqui a nossa letra F. Vai lá. Apertou pause? Então, vamos continuar aqui, né? Você vai fazer meios por extremos. 4 vezes o x, 4x. 3 vezes o 12, isso dá 30 e 6. Olha a estrutura, olha a estrutura, a mesma estrutura que nós encontramos anteriormente. Essa estrutura é padrão, é o que nós estamos querendo na nossa conta. A partir do momento que nós temos isso, nós organizamos letras de um lado, o número de outro. O x eu escolhi para ficar do lado esquerdo e o número para o lado direito. O 4 está multiplicando o x, ele vai passar dividindo, assim sendo, x é igual a 36 dividido por 4, que é 9. E essa é a nossa revisão de equações, tá? Continue acompanhando aí as outras videoaulas e a gente vai evoluindo cada vez mais. Até a próxima videoaula. Vamos lá. Falou.